Bom, vai uma homenagem para essa grande figura, grande artista que partiu, mas que deixou bela mensagem e uma coisa muito bonita no coração de todo mundo, marcou a minha infância e das minhas filhas também e acho que de muita gente pelo mundo afora. Então, valeu aí. Grande Roberto Bolanhos Chaves. Música 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 Música